Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista. Hoje, para falar de forma rápida, porque foi uma análise bem tranquila, da operação da NeoGrid. A divulgação do resultado veio agora, do quarto trimestre de 2020, ontem. Hoje de manhã a gente teve a teleconferência, eu sempre gosto de assistir a teleconferência. Basicamente a operação opera com software as a service, então presta serviço, um modelo mais de subscription, de assinatura de software, muito com vinculação ali, a operação como um todo com data, com dados. E tecnologia, mas bem focada, bem direcionada ali para a parte de supply chain, de cadeia de suprimentos. A análise, como eu disse, bem tranquila, é muito importante, muito importante mesmo. Não por besteira de propaganda nem nada, mas assistir a análise do vídeo do IPO, aqui embaixo na descrição tem o link, tá? Porque fala ali aprofundadamente da estrutura da operação, que eu acho que é bem importante para o entendimento, até porque grande parte da tese de investimento está vinculada àquilo. Não é propriamente esse resultado pontual que vai fazer a operação ir numa direção ou outra ou mudar o pensamento nesse momento com relação ao ativo, tá? Aqui, basicamente, um acompanhamento da tese, um resultado bem alinhado com o esperado. Mais importante, isso a gente vai ver ali no Doodigence, mais importante serão aí os próximos períodos, tá? Com o andamento do uso do caixa gerado pelo IPO, tá? E a evolução das operações, e quando eu digo evolução das operações, é o quê? É o algoritmo, machine learning, mais eficiência, mais cliente, mais dados e é volta desde o começo, justamente retroalimentando aquela mesma questão, algo que eu explico bem a fundo no vídeo do IPO, como falado aqui embaixo, bem importante para quem não viu, para quem não conhece o ativo, tá? Do Doodigence mostra uma operação alinhada, como dito, tá? A continuidade da melhoria da margem ebítida e margem líquida anual. A margem ebítida, inclusive, como pontuado no IPO, né? Que a gente viu uma escadinha crescente ali, paulatinamente de melhoria, o resultado trimestral ok, não positivo, não negativo também, tá? A gente vê a recita líquida com crescimento de 11,7% year on year, quando eu falo trimestre, versus o mesmo período do ano passado, e 2,6% anualmente, tá? Então, mais modesta, dá um indicativo justamente da melhoria de margem por ganho de eficiência anualmente, uma vez que não teve propriamente um grande crescimento da operação, quando eu digo faturamento, teve uma melhoria da margem na base mesmo de tirar mais suco daquela fruta ali, né? Então, conseguir arrancar mais ebítida e mais lucro líquido daquela operação basicamente estável, tá? A receita anual recorrente é bem relevante no dado, é um dado bem relevante nesse tipo de modelo de negócio, que é ali baseado em subscription, né? E assinatura, se tá funcionando, deve ser grande parte do negócio, que é o caso aqui, vocês vão ver uma diferençazinha do número da receita anual recorrente para a receita líquida recorrente, isso porque uma delas é líquida, a outra é anual, é basicamente o faturamento bruto ali, tá? Então, nada para se preocupar, é basicamente normal. Vem crescendo essa receita anual recorrente, desculpa, pós, o efeito ali do Covid que a gente vê, né? Com o estacionamento, a pausa de alguns contratos, que voltaram, como vocês podem ver, na lateral, a serem continuados pós-Covid. Acho que hoje em dia cada vez mais em voga a necessidade de controle da cadeia de suprimentos, supply chain, acho que isso daí deve ser, deve ganhar cada vez mais uma importância e deve ser deixado de lado essa ideia de pausar primeiro esse tipo de aplicativo ao invés de pausar outras coisas que sejam menos importantes, tá? O EBITDA com uma queda de 2,9% year-year, quando eu falo trimestre, quarto trimestre 2020 versus quarto trimestre 2019, tá? Um crescimento de 12,8% anualmente, o que é bem positivo, não incomoda a queda trimestral, tá? O cerne nativo aqui está justamente nos movimentos de longo prazo, não nesse movimento de curtíssimo, queda de curtíssimo, até porque uma queda de 2,9% não é propriamente algo que dê para chamar de preocupante, né? A margem sofre, tá? Vai para 27,6% versus 31,8% no quarto trimestre 2019, que não deixa de ser uma margem bem acima do que a gente tem de média anual, as duas, tá? A margem anual com melhoria contínua, como esperado desde o IPO, a gente atinge aí 23,8% versus 21,7%, vale lembrar que quando a gente estava fechando o terceiro trimestre, os nove meses de 2020, como denotado lá no IPO, a gente tinha uma margem de 22% e alguma coisa, então ainda assim continuou ainda uma melhoria durante o terceiro trimestre, o quarto trimestre, desculpa, de 2020. O lucro líquido com crescimento mais forte no trimestre, né? 12,2% e bem forte quando eu falo anual, de 42,8%, bem positivo a margem, se mantém estável em 6,5% quando eu falo trimestre a trimestre, e ela tem ali uma margem crescente consideravelmente de 4,2% 2019 versus 5,8% nesse ano, o que é bem positivo a empresa indo em uma direção de aumento de lucratividade. Bem positivo em geral, resultado zero preocupante, tá? Zero preocupado com a questão de curto prazo, justamente o nosso foco aqui é médio e longo prazo, geração de caixa operacional positiva e crescente, isso só para desencargo de consciência, para garantir que a empresa tem condições de rodando a operação ter uma solvência considerável, então é sempre bom saber que a geração de caixa está tranquila e que eu não vou ter problema ali com aperto financeiro. A operação não opera com caixa líquido pós-IPO, que é óbvio, né? Eu recebi um bolo de dinheiro, mais do que natural, que cubra ali grande parte, ou nesse caso aqui, muito mais do que a completude do endividamento, tá? O ponto aqui é focar justamente em como será gasto esse capital, tá? E a primeira que já foi feita, a Smartket, que é uma plataforma com ferramenta de gestão e criação de promoção, de promoções e trade marketing, então bem voltada ali a varejo, vamos ver como é que eles usam isso, como é que se encaixa na operação. Não me preocupa, confiante na gestão, como visto pela IPO, eu acho que eles têm aí um médio e longo prazo bem positivo e estão indo em uma direção bem interessante, tá? A minha posição está aqui do lado, como vocês podem ver, justamente o preço do IPO, estou zero preocupado, se me derem chance eu vou aumentar a posição, talvez, eventualmente, aí no futuro próximo, é possível que seja uma possibilidade de fazer um preço médio para cima, porque a operação é um no-brainer, tá? A operação não exige muito pensamento para entender que é uma operação que vale a pena, mais pelo apontado na análise do IPO, que garante um longo prazo brilhante, do que propriamente o resultado, que não deixa de ser positivo e colabora, pelo menos com o curto prazo da operação, esse resultado do quarto trimestre de 2020. Não vejo ativo saindo do portfólio tão cedo, tá? Então, zero preocupado. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida para quem precisar. Temos também sempre a live de segunda, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima análise.